No rio Alcavango, na África, entre os anos de 2009 e 2011, uma leoa lutou contra todas as adversidades cruéis da natureza para proteger os seus filhotes da morte. Essa destemida leoa sofreu diversas perseguições e enfrentou muitos inimigos perigosos que só queriam tirar o seu bem mais precioso, os seus filhotes. Fique até o final e conheça a emocionante história da leoa Magital, a mãe dos leões. Deixe seu like e se inscreva no canal. Esse vídeo é um breve resumo do documentário da National Geographic, chamado The Last Lions, Os Últimos Leões, e teve como diretor Dereck Gioberti. Esse material, além de contar a trajetória da leoa Magital, relata sobre a redução drástica da população de leões nos últimos 50 anos. Devido ao crescimento populacional, dois bandos de leões foram obrigados a deixarem sua região de nascimento. Além de enfrentarem a perca de habitat, eles encararam outro problema, que era a caça legal e ilegal, resultando na diminuição dos alimentos. Esse acontecimento resultou em uma disputa árdua por território e comida entre os leões. O tempo se passou e um dos machos que era líder de um dos bandos resolveu aumentar sua linhaça. Essa decisão iria desencadear um grande conflito contra o outro bando de leões, que até então nunca tinham se enfrentado. Esse desejo do macho por aumentar sua descendência resultou no fim do outro bando, restando apenas uma leoa e seus três filhotes e outro bando de leões fortes, lideradas pela leoa Olho de Prata. Se a leoa solitária quisesse que seus filhotes sobrevivessem, ela teria que seguir caminho sozinha, pois caso se curvasse ao novo líder, as suas crias seriam mortas, então a solução seria fugir. Magdital iniciou a sua jornada perigosa em busca de um local em que fosse seguro tanto para ela quanto para seus filhotes. Esse lugar era uma pequena ilha em Alcavango, denominada Ilha de Delta. Nesse local existia bastante alimento e provavelmente ela conseguiria se estabelecer longe da leoa Olho de Prata e do seu líder. Contudo não era só ir para essa ilha. Antes Magdital teria que passar por um perigoso rio com seus três filhotes. Essa destemida leoa não tinha outra opção, a não ser seguir em frente. Durante a sua travessia, um dos seus filhotes foi atacado por um crocodilo. Magdital tentou lutar, mas não adiantou. Ela viu seu filho sendo devorado. Após terminarem a travessia, era necessário se alimentar. Contudo caçar sozinha seria muito perigoso e Magdital não poderia morrer. Então seu alvo foram presas como búfalos menores, que não oferecessem tantos riscos. No entanto, ela saiu ferida, mas com seu objetivo de trazer o alimento cumprido. A leoa Olho de Prata, junto com seu bando de fêmeas, seguiu os rastros de Magdital pelo rio. Depois de uma intensa busca, elas os encontraram e tentaram atacar. Contudo Magdital foi esperta e conseguiu esconder os seus filhotes. No outro dia, o bando da Olho de Prata precisou fugir de uma manada de búfalos, levando elas a mais um encontro com Magdital. A leoa Olho de Prata atacou os filhotes, mas a mãe deles, em um ato de coragem, conseguiu colocar as leuas para correr. A partir daí, os perigos só aumentavam, e Magdital estava pronta para tudo que viesse pela frente. Após alguns dias, Magdital, depois de caçar, levou alimento para seus filhotes que ficaram sozinhos. Contudo ela não encontrou nenhum deles. Depois de algum tempo procurando, ela encontrou a fêmea que estava muito assustada, mas sem um macho. Além de se preocupar com outro filhote desaparecido, Magdital teria outro problemão, as hienas. Essas carniceiras enfrentaram uma corajosa leoa que iria proteger a sua cria com unhas e dentes. Contudo as hienas estavam em maior número, e uma delas conseguiu causar uma grave lesão na coluna da pequena leoa. Magdital conseguiu resgatá-la com vida, porém sem conseguir andar. Magdital abandonou a sua filha e resolveu seguir sozinha. Ela não tinha mais nada a perder, e a partir daí, qualquer desafio que viesse pela frente seria encarado. A gangue da leoa de Olho de Prata retornou e mais uma vez tentaram derrotar Magdital. Só que dessa vez, elas iriam enfrentar uma leoa mais forte e cheia de ódio. Magdital estava determinada em vencer esse confronto. Ela sabia que não precisava derrotar todas as leoas, e sim apenas a líder. Então foi isso que ela fez, vencendo a leoa Olho de Prata. Magdital agora era a líder das leoas. Magdital agora teria que agir em coordenação com as outras leoas, caso quisessem caçar de forma eficaz. Só que o único problema era que Magdital nunca tinha comandado antes. A primeira caça do bando foi contra um búfalo que liderou a manada por muitos anos, e tinha o respeito dos outros búfalos. Quando as leoas pareciam neutralizar o búfalo, os outros membros da manada apareceram em grande número e colocaram as leoas para correr. Quando tudo parecia perdido, algo agita a manada de búfalos. Era um filhote de leão. Logo Magdital, em um ato de maternidade, força os búfalos se afastarem do seu filhote. Agora Magdital não é mais a mãe dos leões, e sim a mãe de um único leão. O ato de carinho de Magdital com seu filhote fez com que os búfalos fossem lentamente tentar atacá-lo. Só que do nada, surge uma ajuda inesperada. Era a leoa Olho de Prata, que dessa vez não queria atacar Magdital e o seu filhote, e sim ajudar. Com a experiência de Olho de Prata, o bando de leões conseguiram derrubar um grande búfalo. E finalmente, aquele pequeno filhote viu que os leões realmente fazem. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um conteúdo como esse dá muito trabalho para ser produzido. Então se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos, vai me ajudar muito nessa trajetória aqui no Youtube. Muito obrigado e fui!